O rei tá quase bem, só não tem resposta Se o céu vai escutar Comida até que tem, só não tem resposta De quanto vai durar Tem que apostar Tem que trabalhar Se desanimar Banho gelado, rei Banho gelado, rei Não tem desculpa Olharia Dele um beijo e vá se tratar Banho gelado, rei Vai dar o trago, rei Mas não tinha Dele um lugar Coragem é pra quem tem, quem não tem, costa Espera a vez passar Será que posso queimar-nos das costas? Se desanimar É que não tem tempo Que você não tem tempo Quero ser bem, vai Trabalho, né? Dele me mexe mais trabalho Vai chorar no rei Vai dar no trago, né? Mas tô no tiro no trinto lugar É complicado ser rei Mas já não tem como voltar atrás Então relaxa, rei E aproveita ser rei Dele me mexe Dele me mexe